Olá, sou subvirador em um time de Beloca, estou aqui agora em frente ao meu comitê para dar uma notícia, falar com vocês da minha indignação, infelizmente, nessa madrugada sofri no meu comitê um ato de vandalismo, perseguição política, infelizmente é pela segunda vez que a gente incomoda pessoas por tentar fazer uma política séria, uma política do bem, uma política que ajuda as pessoas, que agrada, nós estamos aqui para poder fazer o melhor para a nossa população. Vocês têm visto a minha trajetória política, o meu trabalho de indicações, de feitos, como creche, como UBS, como praças, como a reforma da do Pia do Centro, Pia do Manguinhos, faixa elevada em Santa Rita, centros idosos, então inúmeras indicações, inúmeros projetos importantes para a nossa população. Mas me parece que na política de UBS está ficando uma coisa muito ruim, parece que os maus que estão, que tem que prevalecer, somente a violência tem que prevalecer, não projetos. Eu sou um vereador que luta por projetos, por realizações pelas famílias buzianas e isso tem incomodado a muitas pessoas, infelizmente. Mas eu quero falar com você, tomou essa atitude de violência que três pessoas, as câmeras de vizinhos já mostraram isso, que três pessoas que fizeram esse ato de vandalismo, nós vamos buscar as esferas judiciais para poder pagar aquilo que elas fizeram, porque todo ato tem a sua consequência. Mas se você tiver algum problema contra mim, contra a minha pessoa, contra o meu trabalho, não precisa fazer isso, venha conversar, venha dialogar, porque a gente resolve as coisas dialogando. Outrora resolvia de outras maneiras, mas agora não, vamos resolver conversando, dialogando, é a melhor maneira de nós resolvermos as nossas diferenças. Fico muito triste, muito triste com essa atitude, não corroboro com essa atitude, a minha vida sempre foi voltada no diálogo, no crescimento da cidade, no desenvolvimento da cidade, é com o projeto, com o desenvolvimento que a gente vai fazer a cidade do Búzio ser a melhor cidade para nós vivermos. mais, quero deixar aqui minha indignação e dizer que perdoa, perdoa você que fez, não sei se foi motivado por outras pessoas, mas eu quero te perdoar porque a minha vida sempre foi voltada para o amor, para a paz, mas que isso não se repita, e que a gente possa caminhar rumo a uma política séria. E você, cidadão de bem, você, família bluesiana, que não corrobora com isso, eu conto com você, tá, para que a gente possa continuar fazendo a política do bem, a política do crescimento, política de projetos, de realizações para a nossa cidade, para o jovem, para o idoso, para a mulher e para as nossas crianças. Então, forte abraço, fico com Deus! Tchau, tchau.